Vou só fazer uma pergunta pra ti, Gracinha. Te ajeita, te ajeita. Você tá... Isso. Eu sempre sonhei... Você tá bacana com essa roupa, sabia? Eu sempre sonhei em dar o presente de um urso. Mas você me presenteou com uma ursa. Gostou da ideia? Você disse uma vez pra mim que era pra comprar um ursinho de pelúcia pra ti. Mas eu queria um urso. Mas você entrou tanto na fantasia que tava fantasiadinha. Mas gostei, gatinha. Eu vou tirar essa brusa. Vou tirar essa brusa. Porque tu já me chamou de jaguatirica. Agora já me chamou de urso. Não, tá bacana, gatinha. Não, eu vou trocar de brusa. Não, faça isso. Vou trocar de brusa. Você é mulher rica. Rica, rica. Você é rica. Fica um pouco de baninha assim. Ajeitou a barriga e tudo, mas... Tá boa, tá boa. Não fica muito de frente. Isso, gatinha. Valeu, viu? Como é que... Aí o cobra, uma cobra também. É uma cobra. Você é uma cobra. Tá de cobra. Olha, tá todo de cobra. Viu? Quem é que não quer essa cobra, gente? Vai lá pra suas casas. Leve, meu povo.